Marcos Gladstone, teólogo, que se diz pastor e lidera a igreja contemporânea com seu companheiro, passa vergonha ao debater com o pastor César Cavalcante no programa Soltando o Verbo da Rede Gospel FM ao tentar defender que a teologia inclusiva é bíblica. Jesus Cristo disse o seguinte, existem eulucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens e outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunucos, né? Não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunucos, nós temos três tipos de eunucos aí. O primeiro nasceu, de nascimento. No sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico, nós temos dois tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Sáris Amã. Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, é grego? E os eunucos feitos pelos homens, o Sáris Adã, isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais um, mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Sáris Amã, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresentem, já que é assim, o texto de Mateus, vamos lá. É difícil, porque assim, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então, vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram para o sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe? Ok, me apresenta o texto. Sáris Amã e o Sáris Adã. Ok, me apresenta o texto. Isso daí, isso é da cultura hebraica. Sáris Amã e... Você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? Versículo. Versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Tem uns três tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. O texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos dois tipos de eunucos. Do Antigo Testamento. Ok, qual o texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí, assim, me dá o texto. Aí, você quer que eu vá lá no texto? Você está com o computador? É fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador, sem problema nenhum. Está aqui. Eu vou usar o meu computador para poder fazer isso aí. Está aí, está aí. Pode usar. Então, vamos em Mateus 19. Eu só estou com a Bíblia aberta em computador. Não, eu vou citar aqui para mais fácil. Mateus 19. O eunucos que nasceu assim. Vamos lá. Isso aqui é neurociências. A homoafetividade não é comportamental. Aí, vamos ver o que a neurociência diz. A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero. O que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim, desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá. Os eunucos castrados, feitos pelos homens. O Saris Adan, que é outro tipo de eunuco. Saris Adan, Adan, feito pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa. Mas o que Jesus estava lá se fazendo referência? Que haveria, em um determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom. Agora, eu entendi esse argumento, pastor. E aí, eu quero falar o seguinte, né? A Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Então, tem um texto, um texto que não tenha sido manipulado, ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor. Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, neuro, não sei o que lá. Mateus 19, não é Bíblia? Em Mateus, então, mas em Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Mas quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá, as passagens que o senhor não me fala, é essas? Faz o meu curso, entra lá, é Marcos de Letstone no YouTube, dá lá teologia inclusiva. Então, se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça, agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então, vamos lá. O texto de Mateus, capítulo 19, diz assim, ó, palavras de Jesus. Há eunucos de nascença, e a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem... Eunuchos. Que fica... Eunuchos. É. Sem marido, sem esposo, no caso aqui sem esposo e tudo mais. Outros homens, outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não estou falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico, uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Então, mas se é eunuchos, se o senhor deve ter vendido em cima da palavra eunuchos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. São três tipos, né? Então vamos lá, os eunuchos do sol. Os eunuchos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, está tudo bem. Os eunuchos de nascimento. Tá? Eunuchos de nascimento. Os homoafetivos. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero. Cujo texto o senhor não apresenta que tem que fazer seu curso. Eu entendi. Agora o segundo tipo. O segundo tipo. O que o senhor deveria fazer. Porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais... Isso, exatamente. Quem fizer seu curso, você mostra esse texto que o senhor não consegue lembrar. O segundo tipo. E aí o segundo. E aí o segundo tipo. Foram feitos pelos homens. Foram feitos pelos homens. Eram os castrados. Ah, esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual. Objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né? São objetos de desejo por outros homens. Isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo. E aí vai parecer que o senhor... Que o argumento... O senhor não tá tendo argumento. É assim, ó. Tem três tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo. Me mostra o texto. Não tem. Tem que fazer seu curso. Ok. Eu não tenho interesse agora. Mas tudo bem. Tá. Agora, no segundo tipo... O segundo tipo... Estudado mesmo, você teria visto. Saberia. Isso é rápido. Então, mas... Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu não tenho aqui. Então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico quando a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto... O segundo tipo de eunuco... É aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então, quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo? Meu Deus do céu. Nemias, Daniel. Entendeu? Então, o senhor tá dizendo que um homem pode fazer o outro virar homoafetivo? Não, eu não estou falando isso. Então, isso não é o seu argumento, meu amigo. Mesmo que transsexuais... Os transsexuais nem sempre são homoafetivos. Tá. O terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo. Você tem que fazer seu curso, não sei o quê. Não, não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso aqui é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. O senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, pra mim, fica muito claro. Exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus tá abrindo o leque aqui pra poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também? Não, não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São três tipos aí. Eu que tô misturando? Você tá misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. O primeiro tipo, os homoafetivos, tá? Nasceram assim. O segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não tô falando que são. Podem ser. Dá ali a margem pra Jesus dizer assim, olha, eu tô colocando isso aqui pra que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são pelos... Os eunucos fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são como Paulo foi, não tô dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor e na literatura homoafetiva e na teologia inclusiva é que vai tratar... Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então se você falar no texto de 1 Coríntios 6, 9... Peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6, 9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer o quê? E nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular pra outro. E aí na Bíblia... Eu que tô pulando pra outro? Nós estamos trabalhando em Mateus e o senhor quer que vai pra Coríntios. E eu tô sendo acusado de pular pra outro? Você tá falando que os... É isso mesmo? Você tá falando que os textos que eu estou citando... Não. São apenas na minha cabeça... Pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19 e o senhor disse que na Bíblia Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor disse assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só na minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém... Da teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a Bíblia... A CNBB é nova. Acabou de postular que Sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí no glossário da CNBB... Bom, a gente pode discutir o texto de Sodomia, mas não é o momento agora. Tá certo, pastor? A gente está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19... O senhor está pulando do texto e ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então... Eu expliquei várias... Fica complicado. É para não haver união. Exatamente. Então fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso do pastor e tal, tudo mais. É isso aí. Assim, a Bíblia Oxford, ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que Sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, em sua última Bíblia, colocou lá que Sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6, 9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bosner, uma sumidade. Ele fez um livro recente e colocou vários tipos... Recente não, já tem um tempo já. E que até o século... Até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais no seu livro. O que eu falo do curso é porque a pessoa vai poder entender melhor, não num debate... Só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos, ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico, e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original, e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu não falei agora há pouco, pastor? Não, você não falou. Então vamos voltar no texto. Então fala o que são os eunucos, então. Vamos embora, vamos voltar no texto. O texto diz que... O que são os eunucos? Eu vou explicar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Jesus Cristo diz... Os apóstolos disseram, então não convém casar. O homem não tem mulher. Jesus disse assim, aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus disse... Há eunucos, os solteiros, que são assim de nascença. Não tem aptidão sexual. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. O eunuco, nesse texto aqui, é o sozinho. Há aqueles que foram feitos pelos homens, que foram castrados. Porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação bíblica. O senhor está dizendo que o eunuco é o homo afetivo. E tem três homo afetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homo afetivo. Segundo, aquele que foi feito trans. Olha o que o senhor chegou a dizer. Transsexual, por causa dos homens. E, em terceiro lugar, aquele que virou homo afetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma blasfêmia. Tá, mas o que são, então, os eunucos? O senhor não consegue... Asexuados. Tá certo, é o que eu acabei de dizer. Quem está ouvindo o programa, entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e está tudo bem. Então, por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Está tudo bem, pastor. Os eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso está claro. Os eunucos castrados tinham vida sexual ativa. Isso está claro. Não, ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora, a Bíblia precisa se interpretar. Tá bom, me mostra um texto de um eunuco tendo relação sexual. A Bíblia precisa se interpretar da luz da cultura da época. Tá certo. Então, se eu uso a cultura, a gente fica com a Bíblia. E... E... E...